Tomaremos como base para este serviço divino de palavra O Salmo 2, versículo 11, que diz Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor Até aqui Amadas irmãs, amados irmãos, aqui e aqueles que estão conectados Desejo de coração que nossas almas possam sentir-se muito cordialmente bem-vindas Na casa de nosso Pai Cerecial Bom, são fresquinhas as saudações de nosso Apóstolo Maior Que também enviou para todos vocês Temos vivido momentos de muita alegria junto a ele E também leva um sentimento que não quero guardar Porque é um sentimento que às vezes digo-me, vou copiar o Apóstolo Paulo Porém que em muitas de suas cartas começa dizendo que agradece a Deus Por seus irmãos e que ora por eles Não em todas, porém na maioria das cartas começa assim E esse é um sentimento que levamos junto aos apóstolos e os bispos Porque seria impossível levar a tarefa de ensinamento adiante se não fosse por cada um de vocês Que estão aqui e os que estão conectados Seria impossível Como faríamos a tarefa? Os apóstolos somente não poderiam Então é uma alegria e um agradecimento profundo a Deus De agradecer os dons e não queremos guardar o sentimento Não que estou copiando o Apóstolo Paulo Esse é um sentimento genuíno Que levamos no coração, compartilhe com vocês esse agradecimento E começa um ano novo e já tem começado Porém, tínhamos o desejo de compartilhar uma reunião com todos aqueles Que colaboram no âmbito do ensino Porque sabemos que no início de cada ano sempre há expectativa Levanta um olhar como eu faço agora Temores para todos aqueles irmãos e irmãs que de repente começam a tarefa Como será, como faço, como não faço, de que maneira Se levantam todos esses sentimentos Porém, há um ponto que neste texto queremos guardar no coração A palavra servir implica entregar nosso coração de uma maneira inquebrantável a Deus E Deus não está olhando o resultado Está olhando o sentido de coração que cada um de nós leva Para o que deseja entregar e oferendá-lo Há um canto que diz que o resultado deixamos ao Senhor Que vamos semear Sabemos que temos que, para poder servir Alguém tem que, podemos começar por esta palavra do texto É como uma relação entre servir e trabalhar Não posso servir se não me disponho a trabalhar E não posso alcançar o objetivo que estou buscando Se nesse servir não faço de uma maneira inquebrantável Ou seja, exige um esforço constante Isto, creio que cada um daqueles que colocou as mãos no arado Sabemos que exige um esforço Exige também uma administração de tempo, um equilíbrio Para tudo o que quer fazer Não se diz, bom, agora eu quero servir Então já está Me deram um envio e, portanto, é o suficiente Exige toda uma tarefa, todo um esforço, todo um trabalho Porém, temos o envio E o envio nos tem dado nosso Senhor Jesus Cristo Os apóstolos e os apóstolos assim dão o envio Não só aos ministérios, senão também, no caso, de cada um dos colaboradores No âmbito do ensinamento E, neste envio, então, queremos nos preparar E nos preparar para servir implica preparar para trabalhar E prepararmos para trabalhar implica dizer Então, vou ter que me esforçar E eu dizia aos servos na sacristia Que esta palavra não é só para quem colabora no âmbito do ensinamento Sinal também para cada um de nós Como portadores do ministério Porque para poder servir nesta tarefa Que nos toca levar o evangelho No caso das crianças Também de uma maneira tão especial Onde tem que buscar as palavras Encontrar a forma de trabalho Ajudas auxiliares Tudo o que implica o poder ensinar Implica toda uma preparação E essa preparação implica que nós queremos nos preparar Porque não se trata de dizer Tem uma classe Como no caso dos servos Tem um serviço divino Então, bom, vamos ver o que vai acontecer Implica, de alguma maneira Que toda uma preparação Implica, em primeiro lugar, conhecer a doutrina Porque temos no envio O envio de poder preparar a nova de Cristo E os irmãos e irmãs que trabalham no ensinamento Começam a preparar a nova de Cristo Já desde pequenos E preparar essa nova de Cristo Com o melhor do coração Porém, também Levando adiante O ensinamento da doutrina Para isso, temos que reconhecer o catecismo O catecismo tem 400 e poucas páginas Que às vezes não se transforma Em algo, talvez Muito Simples de ler Então, alguém tem que fazer um esforço Preparar-se Tem que conhecer a Bíblia Porque veem como são as crianças Às vezes fazem as perguntas Que faço aqui Que respondo agora Porque só eles têm esses porquês Então, tem que conhecer a Bíblia Não tem por que saber tudo Se há algo que temos que ficarmos tranquilos É que ninguém de nós sabe tudo O importante é Quando não sabemos dizer Bom, não sei, vou averiguar E há coisas que tampouco sabemos Há coisas que não estão De alguma maneira claras Desde o ponto de vista Do que se faz em algum ponto Mesmo às vezes Em tudo que faz a escritura Há diferentes visões dos teólogos Que significam que não Porém, temos algo Formoso É que temos os livros de ensinamento E nesses livros de ensinamento Está o que as crianças devem receber E tem um objetivo E tem uma forma de desenvolvimento E tem como compartilhar Então, tem uma guia E diz Eu quero seguir essa guia Isto é muito importante O mesmo toca aos servos Que temos pensamentos guias E temos ali a mensagem E temos pensamentos centrais Como se fosse uma classe Que tem os professores Seja na Pré-escola dominical Escola dominical Religião Com formação Não é diferente É a tarefa de preparação das almas Então, para isso Temos que nos preparar Para prepararmos Necessitamos fazer o esforço E para fazer o esforço Há que planificar o tempo E alguém tem que deixar alguma coisa E já então Começa a preparar o coração Para ofrendar a Deus E então O servir e trabalhar É esforçar-se E muito importante É o que possamos fazer Com o coração de entrega a Deus Então, não vai ter nada Que vai nos impedir Por outro lado Temos que Então, olhar E poder brindar O que é a vontade de Deus Às vezes Pode ser que uma palavra Não estamos de acordo E às vezes Há um ensinamento Que nós não chegamos A aplicá-lo Bem Suponhamos que dizemos Que justo a lição do dia É Não dará falso testemunho Não mentirás Porém, alguém diz Bom, porém Uma mentira Pequena é piedosa Então nós temos que cumprir O que dizemos E aí há toda uma responsabilidade Porque Quem ensinamento Estamos brindando Alguém que não o cumpre E tenho escutado Em âmbitos De muitas vezes Se não cumpro Não ensino Nós somos ferramentas Nas mãos de Deus Para levar O que é a vontade de Deus Em primeiro lugar Para nossa alma E logo para aqueles Que têm sido confiados Porém, nos toca Lutar também Interiormente Para poder cumprir E então é um esforço Que também temos que fazer No coração E que nos ajuda Também na salvação De nossa alma Dizer Eu não posso ensinar isso Primeiro tenho que lutar Para cumpri-lo Imaginemos que ensinamos Um irmão Uma irmãzinha Não tem que mentir Nos damos em conta Que nós não cumprimos isto E digo isto, irmão Cada um Sabe O que se levanta No coração Com esta palavra Essas coisas Que alguém diz Isto tenho que vencer E por outro lado Nos toca também Nos esforçar Para poder ser Referência Porque somos referência Os servos Os irmãos As irmãs Os professores As professoras As crianças Somos referentes Então nossa atitude Não é somente O que toca No final de semana Quando estamos Ou na meia da semana Em quarta-feira Quando estamos Em contato com eles Também nos temos Que esforçar Para poder Brindar a eles A melhor referência Para o seu crescimento Porque Olha as crianças Não precisam Parabra Porém Observam tudo Não deixam passar Absolutamente nada Nosso gesto Nossas formas Hoje em dia Neste meio Da tecnologia Nós temos Imagem digital Outra das coisas Como nós Nos expressamos Nas redes sociais Que é o que Expressamos Que vocabulário Utilizamos Eu já sei Que alguém Pode estar pensando Bom, agora Abandono tudo Não se trata disso Se trata De que Reflitamos O que implica Em servir Servir Implica De forma Inquebrantável Dar o melhor A Deus Tratar de Então Nos preparar Tratar de Fazer a sua vontade Isso é benefício Para nós Para a salvação Da nossa alma E se alguém Toma como uma Obrigação Está gerando uma imagem É um problema E é um problema Para os servos É um problema Para os professores Para as professoras Queremos ser Transparentes E ao ser Transparentes A Deus Então vamos Poder executar E desfrutar Esta tarefa Que nos toca Temos que fazer Um esforço Para poder Estar no coração Das crianças Dos irmãozinhos Das irmãzinhas Para poder Conhecer Esse coração Para alcançar Comunhão Com os servos Porque às vezes Olha Não há E não está Toda a empatia Necessária Não há Comunhão Esse entendimento Em cada comunidade Em cada distrito Deveria haver Um servo Que seja o apoio Da tarefa De ensinamento Então assim Como aqui estão Os servos É um compromisso Os servos Têm que apoiar A tarefa De ensinamento Todo o que necessitam E então O professor A professora Embora Não fazem A visita De assistência espiritual Sim Fazem assistência espiritual Não fazem visita Ou fazem Os portadores De ministério Porém assistência espiritual Fazemos todos Quando vemos Uma criança Preocupada Ele lhe expressa E então Ali é necessário A capacidade De ouvi-la A capacidade De orar A Deus Sabedoria A capacidade De interpretar Para alcançar Esta comunhão Também com os portadores De ministério Para que possa ser Uma ajuda Talvez de cilar Então é tudo Um esforço Uma preparação Para o servir E nesse sentimento Aqui o texto Diz Servir ao Senhor Com temor Então agora Alguém pode dizer Tenho que ter medo Sabemos que a palavra Temor Não tem nada a ver Com medo Senão Com um santo Temor A decepcionar A quem você ama Quando Alguém tem Esse santo temor O faz Dando o melhor E então Esse santo temor Nos leva A esse esforço Ao servir A tentar Brindar o melhor Do coração Brindar o sentimento Dizer Bom Como faço Primeiro ponto Tenho que fazê-lo De maneira humilde Porque Se digo Cheguei Eu e agora Vou dar Uma aula Dificilmente As crianças Podem talvez Aprender Porém Quando o professor Forma parte Do coração Dele Se põe A altura Dele Então Quando Não há quem Faça melhor Então Como podemos Ajudar Porque também Há algumas Preparações De aulas Que são Complicadas De repente Um diz Que ferramenta Que elementos Auxilários Eu necessito Então Muito importante A humildade De ser Como posso Fazer Melhor E Deus Nos vai Mostrar E compartilhar Compartilhar Muitas vezes Somos ensinados Também Os servos A compartilhar O sentido Do pensamento Guia Por que não Compartilhar O sentido De uma aula De como Fazer De como Deixar De fazê-la E de alguma Maneira O sentimento De dizer Bom Eu tenho Uns dons Porém Não tenho Todos os dons Talvez A professora E o professor Que está Ajudando Tenha outros dons Para complementá-lo Ou teremos Que perguntar O que temos Que perguntar É Conheço Os dons Do meu irmão Conheço Minhas falências Para poder Cumprimentar Porque como Estamos servindo Queremos Brindar o melhor Então É como Quando alguém Cozinha Diz Eu sei Cozinha isto Você cozinha O que sabes E então Desfrutamos todos Nós temos Que perguntar Nesse santo Temor a Deus Deixo que os dons Do meu coração Se desenvolvem Esses dons Que Deus Colocou O faço Com humildade Tenho aprendido A conhecer Os dons De quem Odeiam E podem Ajudar Na tarefa Podemos Somar Esses dons E pô-los A serviço Do pai Porque Também Em algum Momento Está Esta responsabilidade Nos foi dada Então Nos perguntamos O que faço Com esses dons Porque Deus Nos tem dado E nos pede Que desfrutemos Porque também Que o desenvolvemos E se fazemos Com humildade Então Isso vai se desenvolvendo Plenamente E que Formoso é Que o amado Deus Possa dizer A cada um De nós O que Diz A Jesus Este é Meu filho Amado O qual Tenho Alegria Quando alguém Põe seus dons A serviço Do pai E trabalha Nele E trata De presenteá-lo De compartilho E conhecer Os dons Do irmão E da irmã Que tem ao lado E trata De complementar-se Não se trata De competir E ver Quem tem Melhores dons Sim colocar Todos esses dons A serviço Do pai E Nem sempre É fácil A tarefa Que nos toca Seja A comunhão Entre os professores Seja A comunhão Entre professores E servos Seja Para com as Crianças Porém O que temos Que nos Perguntar É Como trato Ao próximo Ou trato Como gostaria Que me tratassem E essa É a outra Questão Que temos Que levar Em nosso Coração Quando diz Quero fazer Com santo Temor Agrandando a Deus E então Brindar Melhor Em todo O âmbito Que nos Toca De trabalho Ao servo Toca Ajudar Ao professor O professor Terá Que estar Em comunhão Com o servo E por sua vez Toca Ajudar O desenvolvimento Da vida Da alma De nossos Irmãozinhos E irmãzinhas A responsabilidade Tem os pais Não tem o professor Nem o servo Porém Nós temos Que ajudar A ser O complemento Disto Porém Se não se dá Com o que Esperamos Quando talvez Os pais Não tenham A dedicação Que se espera Que sentimento Leva o coração Me ponho Como juiz Ou tento ajudar Porque não sabemos O que estão vivendo Em cada lar O que está levando E a nossa tarefa É servir Portanto Queremos brindar O melhor Tratando ao próximo Da mesma maneira Que desejaremos Que nos tratassem Sem julgar Tendo toda A boa predisposição Fazendo tudo O que podemos E então Alguém serve Com santo temor A agradar a Deus Damos o melhor O resultado Verá o Senhor E talvez o resultado Não o temos Não estamos vendo aqui Seguimos trabalhando Por quê? Porque o fazemos Porque amamos a Deus Então vamos ao ponto Que segue E alegramos Com temor Diz-se aqui Parece meio estranho Essa palavra, não? Assim como em outras traduções Diz Em vez de temor Diz Com reverência a Deus Porque sabemos A quem estamos servindo Esse santo temor Quando aqui diz Alegra com temor É essa alegria Que vai além Da alegria passageira Essa alegria Que nos faz Estar contentes Constantemente Por quê? Porque sabemos Quem é nosso pai Deus nos ama Sabemos o que Nos tem prometido Sabemos que tem Chamado a colaborar Na sua casa Sabemos que ele Nos vai ajudar E então nos alegramos Olhamos nossa Nossa visão Uma igreja De alma cheia Do Espírito Santo E do amor de Deus Que se sentem bem Ou seja Que nós queremos Alegrarmos Sentindo-nos bem E o desejo De nos alegrar Pensar em tudo Que Deus nos quer Brindar E tudo que podemos Brindar Deus nos tem Chamado para Compartilhar O evangelho De salvação Com quem nos rodeiam E então não somos Nós os que temos Que dizer Este merece Outro não Nos alegramos Que podemos fazer E então Com essa alegria Que nos produz Temor Eu não paro De imaginar Porém Essa emoção Da alda Que alguém Não pode explicar É quando nos perguntam Por que faz isto? Por que vai à igreja? E por que se dedica É tanto tempo Que segurança Nos tem perguntado E alguém Não tem palavras Para explicar Por que eu desfruto Por que quero fazê-lo Por que quero oferendar A Deus Talvez outro Que não tem esse desejo Não chegue a entendê-lo Porém É um sentimento da alma Onde quer entregar O melhor a Deus Porque deseja alegrar-se E a alegria No Senhor É a nossa fortaleza E então Neste ano Que está pela frente O importante É desfrutemos Que desfrutemos A tarefa E todos os obstáculos Se apresentarem Porque se alguém Me disser Que não vai se apresentar Obstáculos Digo Está olhando mal Em todo o caminho Há obstáculo O apóstolo Marfé Em uma oportunidade Diz O caminho Até a meta É um caminho Ascendente Com curvas Planos E às vezes Caem pedras O importante É aprender A ter cuidado Evitá-las E seguir subindo Os obstáculos Que se apresentam São desafios E esses desafios Temos o Senhor Nada vamos temer Como diz o Salmo 27 Depois Se querem Olher em casa Não quero deter Agora misto Porém Não vamos ter Temor a nada O Senhor nos chamou Nos deu o envio Temos todas as ferramentas Se fomos chamados É porque temos os dons Queremos deixar Que se desenvolva Em nós Queremos fazer Seguindo o que Deus Nos marca O envio Que nos deu O ensinamento Que nos deu Sendo referência Fazendo Com o profundo No coração Desfrutando da tarefa E então Assim como foi O fly Que ficou Para esta hora Queremos ser Uma referência A Deus Uma santa referência A Deus E com profunda Alegria Que esta possa ser O sentido De nosso coração O apóstolo Omar nos disse Este ano Servir e reinar Com Cristo Que esse servir Para nós Aqueles que somos Parte da tarefa De ensinamento Possa ser Com santa reverência E com profunda Alegria Quando não fazemos Assim Perguntemos Algo tenho Que mudar Amém Bem Está o querido Apóstolo Gonzales Que o apóstolo Franco Nos recordou Na sacristia Que ele é Responsável Pela parte De ensinamento Assim que vou Pedir para que Possa ocupar O altar Bem Meus amados Estou muito feliz Estou muito feliz Pelo revido Hoje Nosso apóstolo Distrito Nos agradeceu Como Pablo Viu Quando escrevia Isto Nos faz bem Não é assim Porque quando Trabalhamos para Deus Sempre tentamos Fazê-lo com Santo temor A Deus Se alguém Busca a definição No dicionário Não vai nos dizer Algo Porém Hoje Depois de tudo O que nos disse O apóstolo Vou Mudar Sim O santo temor A Deus É um processo Que requer Uma comunhão Muito estreita Com Deus Uma vinculação Muito forte Com Deus Não é assim E nos disse O apóstolo Requer muita humildade Porque a tarefa Fazemos para Deus E para a propriedade De Deus E essa tarefa E essa tarefa Requer A delicadeza De espírito Requer Uma preparação E nos exige Muita humildade E nos exige Comunhão São todas as palavras Que anunciou O apóstolo E ele nos disse Que somos Ferramenta Nas mãos de Deus É um processo Não é assim Porque não alcançamos O santo temor A Deus Com um só ponto Nada mais O apóstolo Falou de resultado Às vezes O resultado O buscamos fora E não será Que este ano Temos que buscar O resultado Interiormente A ver se Meu processo De buscar E fazer A vontade de Deus De entregar-me Às mãos de Deus De sentir-me feliz Alegre Porque estou Nas mãos de Deus Não será Que tenho que buscar Esse resultado interno E que se O encontro Por quem Me entreguei A Deus A alegria É natural Vai estar dada Pela vocação Não vou estar Não está isenta De obstáculos Diz o apóstolo Às vezes Os obstáculos Serão internos Não preparei bem Às vezes Serão externos Preparei uma classe Para dez crianças E tenho quatro E minha alegria Se notará Em meu rosto O que acontece Nesse instante Vou embora Ou esses quatro Têm que receber Ao Senhor Como ensinamento Porque são os que Deus me permitiu Aí me converto Logo nessa classe Em um assistente espiritual Porque terei que dizer-lhe Hoje o apóstolo nos diz Será muito bom Em cada comunidade Que haja um servo Que esteja atento E no distrito também Então como assistência Ali Que lhe digo Querido pastor Olha esta situação Hoje as crianças Não puderam vir Porque os pais Não o trouxeram Porque são crianças Não é assim? E aí daremos a tarefa Ao pastor Que será a tarefa Vingulante a ele De assistir De estar Estar De estar E demonstrar Que o ensinamento É algo formoso Que temos Lhe colocamos As nossas crianças Em nós Quando o Senhor Nos ama Não é assim? E quando descobrimos O amor de Deus Como não querer servir E como não fazê-lo Com alegria Como não fazer Com muita alegria Que realmente Sempre Sempre É a nossa fortaleza Amém Não sei se todos sabem Que estamos tratando De organizar A nível de cada área De apóstolo Com responsáveis Por capacitação Ou mais de um E também A nível de cada distrito Não só Para o ensinamento Das crianças Que já tem A coordenação do centro Estão os coordenadores Por distrito Por grupo de comunidade Os multiplicadores Estamos tratando De fazer o mesmo Para cegos Porém Eu pedi Ao bispo Que ele seja Encarregado Por todo o que Faz parte De ensinamento Assim que seria bom Que já vão conhecendo O que vocês acham Querido bispo Na verdade Sei porque o apóstolo Do distrito Me chamou Quando eu escutava Como servir Com transparência Para que não seja Uma obrigação Senão que seja Genuíno Sentir o que mostramos Quando estamos De frente a uma criança E recordava agora Faz pouco tempo Numa sala de espera Estávamos com uma irmã Estava esperando Um familiar Que estava sendo operado E na espera Saiu a conversa De sua atividade Na comunidade E essa irmã Me dizia Eu me preparo Cada sexta-feira Cada sábado Para o ensinamento De domingo Ah sim Lhe digo Que bom E quantas crianças Tem Me disse Tenho um Na comunidade E na área Que ela tocava Disse Tenho um E não concorre A família não concorre E nem ele Tampouco Porém Eu me preparo A cada final de semana E rogo por ele E espero A cada dia Como se viesse E me preparo Cada domingo Como se viesse E sabem Me fez refletir Tanto Porque às vezes Pensamos Quem está adiante Ou se vale a pena O esforço E aprendi tanto Desde o sentido Coração Dessa irmãzinha Que ainda que não viera Depois me enterei Que talvez Em alguma oportunidade Essa criança Tenha vindo E seu esforço Então tratando De ajudá-lo De estar uma outra vez Porém O básico era Que não importava Quem era Não importava Se vinha Ou se não via O coração era Que queria servir A esta alma Que havia sido Confiado a ela Estou seguro Que talvez Não pôde Dar muitas aulas Porém Quanto terá Orado Essa professora Por essa criança Por esse hermanito Quanto terá Ficado acordada Quanto terá Falado com o pastor Para ver Como se podia ajudar A essa família Para que essa criança Não falte Enfim Sinto que é Tomar com selo santo O que Deus confia Em nossas mãos E recordava também Quando alguma vez O apóstolo Além de Faz muitos anos Quando começou Toda essa tarefa De ensinamento Nos dizia Não são alminhas São almas imortais É isso também O que queremos ter Estamos frente A uma alma imortal Que às vezes É uma criança E que tem Sua característica Como corresponde A uma criança Porém Que é uma alma Pelo qual Jesus Também deu sua vida E assim Queremos por sempre Sempre O que vem do coração Do sentir De nossos apóstolos Porque oramos Para que Deus Os ilumine E a partir dali Possamos transmitir Só isso Amém Bem irmãos Pensando nesta palavra Desta tarde O apóstolo Me chamou Muitas vezes Que o servir É dar o melhor E eu sempre Penso em dar o melhor Irmãos Eu não posso Deixar de pensar Numa mãe Que é uma mãe Bem Tenho que cozinhar Para meu filho E vou fazer De uma forma Não importa se coloquei sal Não importa se está Meio cru O macarrão Não funciona assim Irmãos O dar o melhor Implica Dar tudo De nós Irmãos Nos foi indicado Com humildade O Senhor Nos pede Nosso coração O Senhor Nos pede Que nós possamos Levar A nossas crianças A mensagem De Jesus Cristo O Senhor Nos pede Que possamos Aceitar Também As regras Da igreja Porque tem Coisas Que talvez Quiséssemos Mudar Porém Dar o melhor Também Implica Aceitar E nisto De trabalhar Com alegria Temor Irmãos Pensava Nesse temor Que tem Que se Tem que comover O coração Por dentro Irmãos E o exemplo Que encontrei Na Bíblia São os discípulos De Maús Que diziam Não ardia Meu coração Eles imaginam Que tremeram Irmãos Porque estavam Frente à presença De Jesus Cristo Quando estamos Frente às crianças Esta experiência Todos os servos Fazemos Cada vez que subimos No altar E vemos que É a serva Que movem As pernas Porque tremem Irmãos Quando estamos Frente às crianças Não treme Nosso coração Disse o querido Bispo Recém São almas Imortais Irmãos São a propriedade De Deus E Deus Nos deu Esse estranho Privilégio De poder ser Parte Da sua vida Espiritual Amém Havia pensado No que dizia O querido Bispo Berardo Desta irmã Porque sei Quantas Trincesas Às vezes Em que O de baixo Consegue gerar Quando as coisas Estão preparadas Depois os filhos Não estão Mas são Esses obstáculos Que mais tarde Também nos leva A pensar Nos papais E bem O que esse sentimento Tem para nos levar É dar as mãos E orar Porque chegará Um dia Em que Nossos corações Serão vistos Quando Cristo Venha E talvez Aquela alminha Que estava em dúvida Se era amada Ou não Diga Olha quanto te amaram E tu não sabias Então queremos Entregar Todo o nosso coração E O apóstolo Paulo Em Em Suas cartas Ele sempre Lembra Em oração Por aqueles Que ama Então vamos Também levar Isso Vamos lembrar Em oração Por as crianças Mesmo que Nós vejamos Vamos lembrar Em oração Pelos pais Mesmo que Não vejamos Por quê? Porque se vier No dia Que vierem A nossa alegria É tamanha Que é como um perfume Que sai sozinho E isso se chama amor Quando alguém diz Eles vieram E essa acolhida Não tem preparação Mas é genuína E transparente também E assim queremos Nos preparar Não importa quais sejam Os obstáculos Queremos trabalhar Para Deus Diz os atos Que é mais abençoado Dar do que receber Então nos alegremos De poder dar De poder trabalhar E outra vez O sentimento De poder Lhes agradecer E eu quero Colocar nosso coração Tomo a palavra O coração Dos servos Ou comprometo Os servos Temos que ajudar Os professores Sei que necessita De ajuda Sei que às vezes Não fazemos Da maneira Que estão esperando Conversemos Porém Não é que Não dizemos nada Porque Ou quando dizemos Viram Tudo explode Não Temos que conversar Isso Ou seja Precisamos Trabalhar Temos que trabalhar Na necessária união Também Entre os professores E os servos Isto é algo que Desde quando A tarefa começou Em Em 2005 Ou antes Também Com o apóstolo Alarinde Ele nos dizia Os servos Temos que aprender A estar perto De quem ensina Teremos que aprender Então também Eles terão que nos dar Um lugar Para que possamos aprender É uma tarefa conjunta Encontrar os dons E tentar Colocar esse serviço De nossas crianças Que são almas Meninos e meninas E Por outro lado Tratar De pouco a pouco E ir contribuindo Com tudo aquilo Que pode ser melhorado Naquilo que fazemos Eu sei que tem Muita demanda Também com a mudança Do material didático Formas Assim por diante Vamos também Ajudar e treinar Aqueles que precisam Ser capacitados Vamos acompanhá-los Vamos dar um tempo Porque viram como A gente às vezes faz Damos um livro A um irmão A uma irmã E a partir de hoje És um professor E quem os ajuda? Nós temos que ajudá-los Aqueles que talvez Temos mais anos Mais tempo Estar próximo É toda uma tarefa Em conjunto É essa tarefa De poder cuidar Daquelas almas Que eu sei Qual é a alegria Ou tenho escutado De tantas irmãs Quando vê Aquele irmão Que veio E então Ou vê trabalhando Como irmão oficiante Ou escuta Ativar no altar Ou vê Aquela irmã Que tanto esteve Na escola E agora também Talvez é uma professora Ou talvez agora Possa vê-la no ministério Eu não sei Porém O que quero dizer Com isso É que Uma alegria É saber que a semente Foi semeada E vai crescendo A alegria De orar Pela semente Que não vemos Que cresceu Porém sabemos Que Deus ama essa alma E que nós vamos orar Por essa alma Porque o crescimento É dele Assim que uma vez mais Obrigado Obrigado de coração Por tudo o brindado Nosso coração aberto Para escutar Tudo o que necessitemos Escutar Porque o desejo É brindar o melhor A Deus Claramente que não o fazemos Talvez Como o idealizamos Porém o importante É que possamos fazer o esforço Assim que por nossa parte Dos cérebros Digo assim Porque aqui estão Todo o coro de irmãs E irmãs neste lado Porém digo Creio que temos De tomar esse compromisso Também e dizer Vamos tentar Ainda ser uma ajuda Com essa idade Tão difícil de crescimento Que todos juntos Queremos apoiar a eles Tão difícil de crescer Que todos juntos Obrigado.